E aí Ata tudo sem munição mesmo velho Tô fudido Pera aí mano, pega uma arma de som velho Ah eu peguei a M4 mas não tem como... Não tem como... Caralho velho, tem alguém me matendo porra Ai velho Ah, o meu carinha tá morrendo sozinho Ô louco velho, me mataram Tem hacker Tem hacker velho Cadê a parada que ele dropou mano Ô tem hacker Ah velho Ô o cara tava invisível mano Vamos passar daqui Lucas, vamos passar daqui Tem uma hacker aqui Dá print do nome do cara Dirty Dirty Snake Skunk Ah puta que pariu velho Calma calma, tô vendo teu p... Tchau 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 Tchau